Meu Amor Ouça meu bem o que eu vou lhe dizer Quero você, quero você, quero você Todinha pra mim Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Meu amor, só uma condição Pra mim poder fazer você feliz Quero ser do mundo seu coração Você é a coisa que eu sempre quis Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Meu amor Não se esqueça de mim Por favor, diga que sim Eu não consigo esquecer você Ouça meu bem o que eu vou lhe dizer Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim 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 Quero você, todinha pra mim